Oi, galerinha! Por um acaso vocês podem me ajudar? Vocês viram quem comeu meu chocolate? Gleice, minha filha, o que você está fazendo? Nada não, mãinha! Mãe, eu posso tomar mais um? Não, deixa de ser goloso. Você toma tudo de uma vez, depois vem acanar que não tem. Vovó, eu posso tomar mais um? Pode, meu amor, pegue. Se acabar, vovó compra mais. Minha netinha é tão boa de boca, eu fico tão feliz. Ô, mãe, a Gleice comeu todo meu chocolate e me deixou nada pra mim. Olha aqui. Ah, mas vocês duas não tem jeito mesmo, não, né? Me dá isso aqui. Tom. Como assim?